Então, por que pensar positivamente é importante? Seres humanos não lidam com fatos, seres humanos não lidam com ocorrências, seres humanos lidam com o significado que dão aos fatos, com o significado que dão aos ocorrências. E há dois significados possíveis para as experiências humanas. Número um, independentemente da ordem, um significado positivo, e número dois, um significado negativo. Então, o seu estado de espírito, o seu estado emocional e as suas crenças são construídas a partir de significados que você dá. O que é um significado? É uma crença. Então, você está o tempo todo guiado, guiada por crenças. Cada significado, cada enquadramento que você faz das suas experiências, das ocorrências da sua vida, são significados, que é você que dá, conscientemente ou não. Está gostando desse vídeo? Então, deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Você é o responsável pelas ocorrências da sua vida, quero dizer, pelas suas tristezas, pelas suas angústias, pelas suas ansiedades, pelos seus estados de espírito. Por que você é o responsável? Porque essas coisas são disparadas a partir de significados que você dá. E ninguém pode fazer isso por você, ninguém dá os significados por você. É você que os dá. Por isso que autoconhecimento é importante. Porque quando você está num processo sério de desenvolvimento pessoal, você começa a dar os significados com consciência. Você manipula, no melhor sentido da palavra, os significados que você dá às coisas. Fora isso, você vai na onda. Você está dando os significados e nem sabe o que está fazendo, o que está fazendo, o que hoje está dando às suas experiências. Você não sabe. Tampouco sabe quais são os significados. Você vai significando as coisas e você não sabe nem o que faz, nem do jeito que isso significa, nem o que está acontecendo. E aí, fuda, eu vou de caçar olhê. É um problema, sério.